Já levei muita chifrada Quem quiser falar comigo Me encontre entre os bichos Misturado com o gado É ali que eu encontro A razão para o desconto Desta dor no coração A pessoa que eu amo Também ama o meu amo Meu rival é o meu padrão Ele é o ricaço fazendeiro 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 Simplesmente um boiadeiro Ele é o ricaço fazendeiro Simplesmente um boiadeiro Eu comparo a minha vida Igual uma reis perdida De um estouro de boiada Porque sei que qualquer boi Sempre tem bem mais valor Aos olhos da minha amada Sigo eu na minha estrada Menos gente mais boiada Para o Porto Solidão A pessoa que eu amo Também ama o meu amo Meu rival é o meu padrão Ele é o ricaço fazendeiro Ele é o ricaço fazendeiro Simplesmente um boiadeiro Ele é o ricaço fazendeiro Ele é o ricaço fazendeiro Simplesmente um boiadeiro Ele é o ricaço fazendeiro Ele é o ricaço fazendeiro